Um anjo veio me falar O amor cegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Um anjo me falar Um anjo me falar É difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo, sonho lindo O amor cegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Eu sei que um dia Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Oh, você veio me mostrar Oh, você veio me mostrar Eu sei que um anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei que você é o meu anjo Anjo E não importa quanto tempo vai passar E não importa quanto tempo vai passar Pode esperar Que nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Valeu, Ruxi